Fala jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu tô muito bem e eu tô muito feliz porque hoje a gente vai começar a falar sobre Selenium. A gente configurou um ambiente na aula passada e hoje a gente vai ter uma aula um pouco teórica, eu espero que você não se importe com aulas teóricas, a gente tem que entender o fundamento e a essência das coisas às vezes, então eu trouxe aqui uma aula, ela vai ser só de slides, no final a gente vai ter um quiz para você responder, vou colocar ele na descrição do vídeo, mas a ideia hoje é a gente debater e conversar sobre o Selenium, a história do Selenium, para que serve o Selenium, o Selenium tem coisas diferentes, então eu acho que é interessante a gente parar um momento e discutir sobre isso. Obviamente na primeira aula do curso, claro que na passada configuramos o ambiente, mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Então eu espero que vocês se divirtam e que tenha bastante conhecimento para passar para vocês aqui hoje. Então chega a mais e vamos lá. Bom, eu trouxe aqui o nosso primeiro slide da aula o que é Selenium, né? Eu não sabia o nome exato para pôr nessa aula e no final eu também não sei se essa aula seria a melhor segunda ou se fosse a primeira, depois vocês me contam aí o que vocês acham disso. Eu acho que como segunda ficou legal, mas fiquei com um pouquinho na orelha, comenta aí embaixo no vídeo o que que você achou disso. Bom, então hoje a gente se reuniu para conversar sobre o que é Selenium. Eu coloquei meus contatos aqui porque muita gente pula o começo e já vai logo para a aula que tem coisa, né? Então eu sou o Eduardo, Eduardo Mendes, barra do Nossauro ou arroba do Nossauro, onde você quiser me encontrar, a gente pode bater um papo. Então não se acanhe, chega mais e pode me chamar que tá tudo bem, sério. A gente tem um roteirinho da aula de hoje, né? Então a gente vai responder as perguntas mais básicas, né? Do começo, né? O que que é o Selenium? Para que que serve o Selenium? Depois a gente vai ver a história do Selenium e a gente vai ter uma pequena introdução do que é o Selenium IDE, o Selenium WebDriver, o Selenium Grid, porque eu acho que é importante a gente debater isso, mesmo sem código, sem mão na massa, porque a gente precisa entender o que são essas coisas e as diferenças, porque fora do escopo do curso, depois você vai procurar e vai acabar caindo nessas coisas, então a aula de hoje ela é mais um glossário para você se situar, né? Quando você estiver procurando na internet coisas fritando, o que é cada coisa e aí depois a gente vai olhando e depois fica simples, né? De entender como as coisas funcionam. Vamos lá então, chega mais e vamos entender o que é o Selenium. Então, o nosso primeiro tópico, nada mais do que isso, se você chegou nesse curso, muito provavelmente você já sabe o que é Selenium, mas eu entendo que tem gente que tá dando seus primeiros passos e não sabe exatamente o que é o Selenium. Então, vamos lá. O Selenium eu coloquei aqui de uma maneira bem simplória, né? É uma biblioteca de software livre sobre licença Apache 2.0 que ajuda a resolver trabalhos manuais e repetitivos usando o browser. Eu destaquei algumas palavras aqui porque eu acho que elas são importantes para a gente tentar mensurar e entender o que cada coisa significa e por que que cada coisa tá no seu quadradinho aqui. Se você é iniciante em programação e tá aqui porque você quer aprender a testar software, são os seus primeiros passos, então é interessante a gente entender o que que é a relação de uma biblioteca, né? Uma biblioteca, o Selenium é uma biblioteca e uma biblioteca é um conjunto de ferramentas feitas com código, então imagina que eu tenho um pedacinho de código ou um montão de código para resolver problemas, né? A gente falou que o Selenium é para resolver trabalhos manuais repetitivos usando o browser, então imagina que eu tenho aqui dentro dessa biblioteca, pensa numa biblioteca de livros mesmo, eu tenho um livro que ensina a fazer tal coisa, um livro, então pensa em receitas, né? Aqui existem vários conjuntinhos de código que vão servir para gente, olha, abre o browser, então o Selenium tem um pedacinho de código lá dentro que fala, olha, se você chamar isso aqui eu vou abrir o browser e a gente vai ler a documentação e vai entender o que cada pedacinho de código dessa biblioteca inteira faz, então o objetivo desse curso é explorar essa biblioteca como um todo, mas é legal caso você não saiba o que é uma biblioteca, a gente começar do começo mesmo de verdade. A segunda palavrinha que eu grifei foi software livre. Software livre é um software que garante que a sua liberdade seja protegida, ele respeita a sua ideia de liberdade. Por que que eu disse isso? Porque aqui muita dos pontos que levou o Selenium até o tamanho que ele tem hoje é porque ele é uma biblioteca de software livre. E o que que eu quero dizer com software livre? Imagina que eu faço o meu código e aí eu coloco ele na internet e falo, olha, fulaninha, fulaninho, você pode usar o meu código, eu permito que você faça isso. Contanto que ele continue sendo passado para frente dessa maneira. Então eu posso estudar como o código foi feito, eu posso pegar o código do Selenium e ler. Ele não é uma ferramenta paga, ela é uma ferramenta gratuita que permite que você possa fazer todas essas coisas. Alterar o código fonte que gera a biblioteca, você pode incrementar esse código e devolver para eles. Então a ideia aqui é colaboração. Então por isso que esse curso também é aberto, porque o Selenium é, tem essa filosofia, segue esse estilo. Então é por isso que a gente vai falar sobre a próxima palavrinha que tem aqui, que é Apache 2.0. O Apache 2.0, se você entrar lá na biblioteca do Selenium e clicar no arquivinho chamado License ou licença em português, você vai ver que ele está escrito lá que ele é Apache 2.0. Então Apache 2.0 é a maneira burocrática que eles encontraram para falar, olha, pessoinha amada que está aí do outro lado, eu te dou a liberdade no sentido burocrático, né, direito, contrato, de usar o que você quiser. Sabe, usar para que você quiser, para qual finalidade você quiser. você pode pegar esse código e fazer qualquer coisa com ele. Então grande parte do Selenium ser o que ele é hoje, uma biblioteca grande, com uma larga adoção, vem porque eles são software livre, eles são uma biblioteca bem completa e eles seguem essa jurisdição burocrática para que você possa usar isso e compartilhar. E aqui a última coisa que eu coloquei, né, que te ajuda a resolver trabalhos manuais e repetitivos usando o browser. Então o browser é o seu navegador de internet, sabe, você usa o Internet Explorer, eu coloquei uns exemplos, o Google Chrome, o Firefox, Opera, Vivaldi. Então o seu navegador de internet ou o seu browser é uma maneira, uma porta para você poder automatizar coisas usando o Selenium. Então tudo aquilo que a gente consegue fazer, né, que é o próximo passo para que serve o Selenium, tudo que você consegue fazer dentro da janela do seu navegador, computador, uma janelinha para o mundo da internet, você consegue usar o Selenium para automatizar isso. Então você vai ganhar tempo, você vai poder fazer processos mais rápidos. Então o Selenium serve para isso. E se você achou que eu ia esquecer o meu navegador preferido, não, tá aí o Jack Sparrow. Se não tiver uma piadinha é muito slide, então fica chato, desculpem por isso. Piadocas me fascinam. Legal, o Selenium por Selenium, né, se a gente for entrar lá, aqui embaixo está o link aqui onde a coisa cobriu, mas o pointer está aqui, na altura do pointer, tem o link e a descrição do Selenium, né, selenium.dev.projects, eles explicam o que é o Selenium lá. Então o Selenium por Selenium é um projeto que nasceu em 2004, com a ideia de usar browsers como o usuário faria. Aqui está a grande sacada. E por que que eu escondi, omiti essa informação lá no começo? Porque eu queria que você entendesse que o Selenium vai garantir sua liberdade, né, antes de tudo. Mas a ideia dele principal aqui, que é o que está na própria documentação, é usar browsers como o usuário faria. Então ele vai pegar, simular, você vai poder escrever código que faz a simulação de como você faria uma coisa na vida real. E isso é muito massa. Então, você pode pegar qualquer tarefa lá na janelinha para o mundo da internet e tentar automatizar ela com Selenium. Isso é muito massa e é muito prático. O Selenium fala que ele é simples e conciso, porque ele tem uma biblioteca de código que é simples, tem palavras que fazem sentido. se você souber minimamente inglês, você já consegue deduzir o que cada pedacinho da biblioteca do Selenium faz. Então isso é muito massa. Ele é compatível com a maioria dos browsers. Então todos os mais famosos, Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Chromium, todos eles são compatíveis com isso. E o Selenium agora, não agora né, já faz um tempo, ele é uma recomendação da W3C. W3C é o consórcio de pessoas né, é um, vamos dizer assim, pensando em alguma coisa, vamos pensar no Senado assim, da internet né, eles vão te dar dicas de como deixar as coisas padronizadas para a internet, para que você não precisa ficar criando coisas novas. Eles criam padrões e pedem para que a gente siga esses padrões. Então é a recomendação da W3C, então é esse consórcio de bastante gente discutindo isso e eles chegaram num padrão que o Selenium era legal para a gente seguir as diretrizes de como automatizar tarefas no browser. Então o Selenium é tão importante a esse ponto, então eu acredito que o Selenium possa contribuir muito com você. Mesmo se você as vezes não quiser testar, você pode usar e aprender os padrões da internet por aqui também. Isso é muito massa. Então para que que serve o Selenium? Para que que eu vou usar o Selenium? Por que que eu entro lá abaixo e faço o que com ele? Por que que a gente está aqui nesse curso? Então é isso que eu quero responder. O Selenium primordialmente foi feito, desenvolvido e pensado para fazer automação de testes de software. Se você é desenvolvedor de software, se você é uma desenvolvedora de software, nesse momento você vai pensar, pô, automação de teste é um negócio legal, porque toda vez eu buildo meu códigozinho Selenium e eu tenho que ficar vendo de novo, sabe? Eu pego, executo o código, faço de novo e executo o código, altero um pedaço do código, executo ele de novo e a gente fica escrevendo e a gente fica escrevendo o código e testando na mão. Então o Selenium vai poder te ajudar a automatizar o seu teste. Então você fala, agora que eu desenvolvi minha aplicação, ou antes até, porque é um processo que pode ser feito antes, pensar em como o usuário usaria a sua aplicação antes de fazer o código, talvez seja a melhor maneira, mas se você desenvolveu e depois fala, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou simular o que o usuário faria? Então o Selenium vai te ajudar nisso, então ele vai automatizar testes. Você escreve o código uma vez só e você não precisa ficar repetindo toda vez o teste na mão, indo lá escrevendo. Se você é da área de qualidade, se você é Quality Engineer, Quality Assurance Engineer, tem vários termos de qualidade de software. Isso é para você, né? Foi feito por pessoas que tendem a simplificar a vida de quem testa software. Então o Selenium tem essa preocupação e ele é muito mágico por causa disso. Uma outra coisa que você pode fazer, uma outra frente, é a frente de criar bots. Eu acho a criação de bots muito legais. Então imagina que você tem aquela ferramenta web, você precisa automatizar uma tarefinha, que conversa com alguém ou que faz alguma coisa quando você pede. Igual quando você manda um comando e fala para o celular, faça isso aqui. E aí o seu bot pode interpretar isso e ir na internet fazer as coisas e te devolver as coisas que você precisa, os dados que você solicitou. Então pode criar bots para ficar interagindo, para mandar requisições para outros lugares. Então dá para fazer isso com o Selenium também. E eu acho legal essa utilização do Selenium. Embora tenha cada ferramenta específica, né? Se você for querer automatizar no Telegram, que é o mensageiro, no WhatsApp, que é outro. Cada um tem suas APIs. Então APIs são maneiras de expor como usar o software, ou como você faz chamadas e interage com ele. Mas quando não tem APIs, o Selenium ajuda porque ele consegue falar a linguagem do browser. E isso é muito legal. O outro ponto é repetição de trabalho repetitivo, né? A gente falou de trabalho repetitivo na automação de software. mas nesse sentido é muito interessante, porque a Gabi, beijo Gabi, ela automatizou o... uma maneira de reservar livros na biblioteca. Pois é muito massa! Porque imagina, toda vez eu tenho que lembrar, putz, será que eu reservei o livro na biblioteca? Então você pode fazer um botzinho, sabe? Toda vez que eu ligo a minha máquina, eu executo isso aqui, ele entra no site da biblioteca, reserva o número, reserva o livro de novo, se ele tiver vencido. Olha que massa! Isso é muito mágico. Automatizar tarefas desse jeito é muito mágico. Ou você fala, nossa, eu preciso entrar em 100 páginas todo dia para ver a cotação do dólar. Você pode fazer isso, porque o Selenium permite e vai dar um mecanismo para você poder fazer esse tipo de coisa. E isso é mágico. Também dá para raspar dados da internet com Selenium. Existem ferramentas especializadas nisso, como em Python, que é a linguagem que a gente está discutindo aqui. Existe o ScrapPy. E o ScrapPy, ele é muito mágico, porque ele foi feito pensado para raspar dados. O que é raspar dados? É fazer coletas de coisas da internet. Falar, ah, eu quero pegar a descrição de todos os títulos de coisas que tem no Google quando eu digito uma busca. Ou eu quero pegar todas as notícias de um determinado jornal e baixar. Isso é raspar dados. É entrar na internet, coletar tudo e pegar. O Selenium pode fazer isso. Ele talvez não seja a biblioteca mais eficiente para fazer isso em todas as frentes. Mas, sabe, você pode adaptar e seguir a vida. Vai dar para fazer isso sim. Então, o Selenium tem essas frentes. Ele foi feito para testar software, mas como ele te dá essa liberdade de você entrar no browser e fazer qualquer coisa, você pode usar o Selenium para tudo isso. Então, eu adoro Selenium. Legal, eu coloquei um aviso aqui para não esquecer de avisar vocês que esse curso acontece graças a uma campanha de financiamento coletivo. É um jabá, assim, no meio da aula, porque se eu boto no final, vocês pulam. Então, o curso só existe porque existem pessoas que colaboram no Live de Python. Esses QR Codes você pode entrar e contribuir, dar uma graninha para a gente para continuar fazendo isso aqui. Pagar conta de internet, luz, comer e fazer as lives. Então, isso aqui é o meu sustento. Então, se você puder contribuir, vai ser massa. Então, legal. Falamos para que serve o Selenium, o que é o Selenium, mas eu acho que um ponto bem interessante, assim, bem legal, é a história do Selenium. Porque quando a gente aprende, geralmente, coisas técnicas, a gente não está preocupado com o histórico, de onde vem, para onde vai. A gente só quer usar, né? Então, eu acho que eu poderia liberar um espaço nessa aula para a gente debater sobre isso. Por que não? Então, o Selenium foi criado pelo Jason Ruggins, esse rapaz que está aí na foto. Essa é uma palestra que ele deu em algum evento, eu peguei no YouTube e recortei a carinha dele. Ele, em 2004, estava testando uma aplicação de TIE. O que é TIE? O que é TIE? É tipo... Timing Expensives. É uma maneira... É um sistema de calcular taxas. Ah, quanto eu vou gastar com isso? Quanto tempo alguém investiu nessa tarefa? É um sisteminha. É um sisteminha como qualquer outro. Qualquer. Não vou dizer sisteminha, odeio falar no diminutivo, mas ele queria testar um sistema. E esse sistema, curiosamente, ele era feito em Python com Plony. Plony, para quem é jovem assim como eu, apenas um garotinho, é um framework para fazer aplicações para a internet, ou seja, uma biblioteca que provém mecanismos para fazer websites e sistemas na web, que hoje em dia já não é mais tão popular quanto já foi no passado. Então, o Jason estava trabalhando na ThoughtWorks, que é uma empresa que empregou uma galera nessa época, e eles queriam testar JavaScript. Eles tinham problemas em testar JavaScript. Aí você vai pensar, nossa, o problema era testar JavaScript. Pensa que no passado, isso faz bastante tempo já. 2004, hoje, se você estiver assistindo quando o vídeo sai, a gente está em 2020, e 20 anos atrás o JavaScript não era flexível, talvez tão simples como ele é hoje. Então, eles tinham vários problemas. Aqui embaixo eu deixei um link, testing Google Blog e tal, tal, tal. É uma entrevista que o pessoal do Google fez com o Jason Huggins, que ele conversa por que ele criou o Selenium e por que ele achou que era interessante fazer isso. Então, no começo, o Selenium era feito em JavaScript. Uma ferramenta em JavaScript para testar coisas em JavaScript. JavaScript, para você que não sabe, é uma linguagem de programação. E aí eles apelidaram esse projeto de JavaScript Test Runner, ou seja, um executador de testes em JavaScript. E nesse ano de 2004, foi o ano em que o Selenium se tornou Open Source e Software Livre. Então, ele tem o código aberto e é compartilhado com todas as pessoas na internet. Isso é demais. Então, eles tiveram essa mentalidade já em 2004 de fazer isso aberto. E aí foi... foi para o mundo, né? Imagina, você pega o seu código e joga e a internet vai fazer o serviço dela de divulgar e as coisas vão se modificar pelo fato de serem livres. Então, o fato de ter aberto o código foi uma sacada muito interessante aqui, tanto do Jason quanto do pessoal que estava desenvolvendo isso junto com ele, lá na ThoughtWorks. em 2006, olha que interessante, no Japão, o Shinya Kazatani, eu não sei se é assim que eu pronuncio o nome dele, Shinya Kazatani. Ele se interessou muito pelo projeto, achou que era super interessante a ideia do Selenium e acabou criando o Selenium IDE. O Selenium IDE, a gente vai ver um pouquinho dele hoje, porque eu acho que ele é interessante, eu vou colocar ele mais lá para o final, a gente vai parar e discutir um pouquinho, vou mostrar para vocês como usa o Selenium IDE, mas ela é uma extensão que foi feita nessa época para o Firefox para você poder automatizar o código e automatizar as coisas que estão acontecendo no navegador de maneira simples. Então, mas olha como as coisas são interessantes. O Jason estava lá nos Estados Unidos em 2004, em 2006, o Shinya pegou lá no Japão esse código, que se interessou, achou que era massa demais e resolveu escrever sua própria extensão para ele. E essa é uma das extensões que existe até hoje, em 2006, até hoje ela está aí. Depois disso, em 2007 veio o Simon Stewart, ele também trabalhava na ThoughtWorks, eu acho que nessa época o Jason Hung já tinha saído do projeto que originou o Selenium e acho que ele também não trabalhava mais na ThoughtWorks, eu sei que ele foi para o Google em algum momento. Então, lá no laboratório da ThoughtWorks, o Simon Stewart em 2007 melhorou a maneira de interagir com os navegadores. E aí ele criou uma coisinha, ele e o pessoal todo que estava junto com ele, criaram uma coisinha chamada Selenium WebDriver. Ou seja, o que é um WebDriver a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele separou, só para a gente não passar despercebido aqui, ele separou o navegador do código. Então, a gente tem uma camada intermediária no meio, onde você manda para cá o código e ele executa no navegador. Isso facilitou bastante a automatização e fez com que o Selenium deixasse de ser só feito em JavaScript e pudesse ser usado em todas as linguagens. Então, quase todas as linguagens têm suporte para Selenium hoje. Muitas que eu conheço, quase todas talvez, Ruby, Python, C Sharp, Java, JavaScript, quase todas essas linguagens têm uma versão do Selenium disponível para você instalar e seguir. Aqui a gente vai usar Python, mas nada impede de experimentar e olhar as outras bibliotecas que são feitas com Selenium. Então, graças a essa contribuição, o software teve que ser livre, aberto, por isso que eu frisei isso lá no começo, para que o Simon Stewart tivesse a sacada e contribuísse com isso. E aí o WebDriver nasceu, foi juntado assim, aglomerado junto com o Selenium que já existia e assim virou a versão 2.0 do Selenium. Olha que massa, uma contribuição muito relevante essa do Simon. Para vocês verem que software livre é uma coisa bem louca assim, né? Todo mundo vai contribuindo e as coisas vão crescendo, isso é muito massa. Em 2008, o Philip Ranigo, eu não sei se assim se pronuncia o nome dele, estou com problemas aqui no meu francês. Ele também era um engenheiro de software lá na Totworks e ele criou o Selenium Grid. Você viu que legal? 2004, 2006, 2007, 2008, todas as contribuições de pessoas em lugares diferentes, fazendo contribuições. E o Philip, eu vou chamar ele de Phil, e o nosso amigo Phil criou o Selenium Grid. O Selenium Grid é uma maneira muito interessante, a gente vai ver ele mais aprofundado lá na frente, mas ele é uma maneira de paralelizar testes. Então eu posso abrir vários browsers na mesma máquina, de instâncias do mesmo, sabe? Então eu posso pegar vários Firefox, vários Chrome, várias coisas ao mesmo tempo e rodar isso. E ele distanciou também o Grid da execução do hardware local que a gente está usando aqui no momento. Ou seja, eu não preciso mais rodar o teste no meu computador, eu posso rodar o teste lá no outro computador que está no servidor, em algum outro serviço ou em algum outro lugar hospedado. Então foi uma contribuição interessantíssima essa do Phil. Legal, só que vocês vão me perguntar, e o nome Selenium, da onde vem Selenium? É um nome bem esquisito, né? O Jason Huggins, ele disse numa entrevista, aquela mesma que está linkada ali atrás, que se existisse alguma coisa para fazer o Selenium, eu coloquei isso porque eu acho que é uma curiosidade. Se existisse uma ferramenta para automatizar testes com JavaScript, ele certamente não teria criado o Selenium. Olha que triste, a gente não teria essa biblioteca se existisse alguma coisa, mesmo que fosse paga lá no passado. Então foi uma contribuição muito legal, Jason. Um abraço. E depois de um tempo, por que o nome Selenium é Selenium? Eu falei para vocês lá atrás que ele se chamava de JavaScript Test Runner, coloquei entre parênteses. Um tempo depois, apareceu uma ferramenta concorrente ao JavaScript Test Runner, que se chamava Mercury. Mercury, traduzindo, significa Mercúrio, e Mercúrio é um elemento, sabe? Tabela periódica. Selenium também, o logo do Selenium é uma curiosidade, né? Se a gente voltar aqui, eu só coloquei aqui para a gente olhar, ele parece uma caixinha assim, da própria tabela periódica, né? Tem toda uma piadoca por trás e é muito interessante. Então, Mercúrio envenena pessoas, pessoas podem ser envenenadas com Mercúrio. E Selenium, Selenio, que é a tradução de Selenium, também é outro elemento da tabela periódica, é usado para curar o envenenamento de Mercúrio. É uma sacada muito genial e, sério, quando a gente sabe da história das coisas, e é por isso que eu reservei essa aula inteira para a gente bater um papo assim, porque quando a gente sabe da história, a gente cria, sabe, uma certa afinidade com a coisa que a gente está usando. E eu acho que essa afinidade é o que faz a gente contribuir na biblioteca, traduzir documentação, ou faz gente como eu, que me apaixonei pela história da biblioteca, pelo uso dela e vim aqui compartilhar com vocês. Então, conhecer a história das coisas é muito importante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com a história do Python depois, só por curiosidade, quem sabe? Comenta aí na descrição que a gente pode parar e debater um pouco sobre isso. Legal. Então, a gente viu que em 2006 foi criado o Selenium IDE, que é a frente mais antiga do Selenium ainda e atividade. Antes do Selenium WebDriver, eles chamavam de Selenium RC, que era de Remote Control. Se você achar Remote Control na internet, estava conversando com o Will, que me mora comigo esses dias, o Remote Control ou marionete ou coisas são antigas, não estão mais em atividade. Mas a mais antiga em atividade é o Selenium IDE. O Selenium IDE é um plugin para o browser, ou seja, eu posso pegar no meu Firefox, no meu Chrome e ir lá na biblioteca de plugins e abrir esse plugin, instalar ele no meu browser e tentar automatizar as coisas. E aí ele tem um modo hack de record ou de gravação, aí você clica lá, gravar. E aí você faz tudo o que você precisa fazer no browser e aí ele vai salvar isso lá e depois você pode ficar reexecutando quantas vezes você quiser. Então, você grava um processo manual e depois ele consegue reproduzir isso automaticamente. Então, é muito massa e eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Então, cola aí comigo que essa é a única parte que eu vou me dedicar a aprofundar para a gente ver hoje, mas é uma ferramenta muito legal. E se você tem alguém, sabe, da tua família, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, que tem que fazer essas tarefas repetitivas e às vezes não tem certo interesse em desenvolver software ou aprender a programar de fato, o Selenium IDE pode ser uma coisa que vai ajudar essa pessoa em alguns momentos da vida dela quando ela precisar fazer essas coisas de trabalho que mantém esforço repetitivo. Então, vamos lá ver como funciona o Selenium IDE. Esse é o site oficial do Selenium, selenium.dev e a gente pode vir aqui e baixar e entrar no Selenium IDE. Eu vou abrir o meu navegador aqui, Firefox, muito provavelmente ele vai para o outro monitor. Não, ficou aqui, que massa. Então, eu vou colar esse link aqui para a gente ver o que vai acontecer. Legal, aqui é a página do Selenium IDE, a gente pode vir aqui, Open Source Recording Playback Test Automation for the Web, ou seja, ele é uma ferramenta de código livre para gravar e reproduzir testes automatizados. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em Firefox Download. Aí ele me levou para a página do Firefox, se você estiver usando o Chrome, porque a gente também instalou ele na configuração, você pode vir aqui e instalar o Chrome. Instalar no Chrome. Então, adicionar no Firefox, ele vai perguntar se eu quero adicionar essa extensão. Se eu não quero, ok, entendi, já adicionou. Se eu clicar aqui nesse botão onde ficou o Firefox, ele vai abrir uma janelinha, essa janelinha aqui, e ele vai mostrar para a gente aqui. Obrigado, bem-vindo, obrigado não, bem-vindo ao Selenium IDE. Eu estou aumentando com Ctrl Shift mais para ficar possível para vocês todos enxergarem. A gente pode vir aqui e clicar Create New Project para a gente criar um novo projeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um projeto que faz uma busca, busca Live de Python. Legal, a gente já criou aqui, eu vou aumentar o tamanho para a gente poder ver como funciona. Aqui ele tem uma base, o URL de base, que é de onde ele vai partir, e eu posso falar, ó, http, dois pontos, barra, barra, ddg.gg, que é o buscador que eu uso, não gosto do Google, porque ele rouba os meus dados. Então, eu cliquei aqui no Play, ele falou, ó, estamos rodando aqui o teste, mas não rodou nada, porque, deixa eu tentar dividir isso de um jeito que fique menos pior, de um jeito que fique do ladinho aqui. Ele não rodou nada, porque a gente não pediu para ele fazer nada, e a gente pode vir aqui, na primeira linha, e mandar um comando, né. Então, por exemplo, ah, o que eu quero fazer, eu quero abrir uma página, então Open. Vou falar, abre para mim, que página que você quer abrir, Eduardo? Eu quero abrir o http, dois pontos, barra, barra, ddg.gg, que é a página do DuckDuckGo. Legal, vou dar Play. E ele abriu a página do DuckDuckGo. Olha que interessante. Então, a gente pode fazer isso com comandos, falando o basicão de inglês, a gente consegue adicionar seleção, assert, que é de confirmação de alguma coisa. Tem várias coisas, click, double click, close, então legal. Só que tem uma feature aqui que é mais interessante, eu falei que isso ia ser legal para quem... Se você quiser sugerir para alguém poder automatizar uma tarefa e não quiser aprender a programar, a gente pode fazer isso. Eu vou tirar minha câmera aqui da frente, deixa eu olhar aqui, só para eu levantar isso aqui, porque vai aparecer uma mensagem interessante aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, Hack, e aí ele está no modo gravação. Então, aqui ó, selenium IDE is recording, ou seja, está gravando. Se eu clicar aqui, nessa barra de pesquisa, ele vai aparecer um novo comando aqui. Olha que massa. Clique, ele está adicionando esse clique aqui muito doido. Então, ele adicionou esse clique, eu posso remover apertando delete em cima dele. Então, ele abriu, clicou aqui, e eu vou digitar live de Python. Está vendo que ele está recortando tudo aqui e salvando, né? Então, a gente deu um type, que é um clique, ou um... A gente selecionou uma coisa, aí mandamos uma palavra para ele, que era live de Python aqui, e clicamos... Está tudo aqui. Cliquei em Eduardo Mendes, que é a resposta do meu canal, e está bala. Chegamos até aqui. Eu vou fechar automação e vou dar o nome desse teste de achando live de Python. Legal, se eu der play agora, ele vai tocar tudo de novo. Ah, desculpem, minha câmera ficou para cima aqui. Esqueci desse detalhe. Ele está tentando achar isso aqui na home page. Ele tem um debugger aqui embaixo. Deixa eu diminuir o tamanho um pouquinho. Aqui, ele está tentando entrar na página, mas ele não entrou, porque eu tirei o open daqui. Massa, olha que interessante. Vou adicionar um novo comando aqui, antes desse aqui. Então, insert new command. Eu posso vir aqui e falar open. Está vendo que eu posso misturar a coisa que eu automatizei com as coisas que eu quero colocar aqui. Então, ddg.dg. Vou dar play de novo agora. Abriu. Ah, eu coloquei no debugger. Espera aí, play. Abriu, entrou no ddg, digitou live de Python, deu enter, entrou lá no canal. Que legal! Agora eu posso vir aqui e criar um novo comando. Vou parar ele aqui. Um novo comando e vou mandar ele abrir o uol, por exemplo. Open http, dois pontos, barra, barra, uol.com.br. Nada contra o uol. Uol me patrocina, se você quiser, inclusive. E vou rodar o teste de novo. Agora ele vai entrar lá no site, vai pegar, abrir live de Python no YouTube e depois ele vai abrir o uol. Se funcionar. Ele está com um comando aqui que não funcionou. Eu vou deletar esse comando. Não sei porque ele entrou aqui. Vou pausar. Clicar aqui e deletar esse comando. E vou dar play de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Entrou no ddg, procurou live de Python, achou, entrou no YouTube. E agora ele vai entrar no uol. Nossa, muito massa. Então, com pouca coisa, sabendo um pouquinho de lógica, a gente consegue ir fazendo as coisas. Explorem o Selenium IDE. Tem bastante probabilidade de você gostar e se apaixonar por ele também. Eu usei ele pouquíssimas vezes, porque eu prefiro fazer no código mesmo. Mas se você tiver alguém para recomendar isso, sei lá, tua mãe, namorado, namorada, esposa, marido. Sabe, tudo isso é muito massa, porque pode ajudar um monte de gente a simplificar tarefas. É claro que coisas mais avançadas não dá para fazer aqui. Mas se você precisa só automatizar um formulário, fazer uma coisa que é simples, você tem que fazer todo dia. O Selenium IDE já ajuda a gente demais a resolver esses problemas. Então, eu vou voltar para o meu slide ali e a gente já bate um papo. Por que não? Então, eu espero que vocês tenham gostado do Selenium IDE. Eu achei ele muito massa. Eu cortei aqui. Talvez tenha ficado feio esse corte, mas me desculpem. O objetivo era mostrar isso para vocês, porque é muito legal. Vamos lá. Depois do Selenium IDE, a gente tem o Selenium Grid. O Selenium WebDriver, me perdoem. Que a gente conversou lá no começo, que era a contribuição de 2017. O que ele faz, né? Eu dei uma leve explicação, mas aqui acho que a gente tem uma imagem legal para falar sobre isso. Então, esse sou eu, o Eduardo, que vos falo. A gente tem aqui um pedação de código, blocos de código. Imagina que eu estou aqui programando, escrevendo várias coisas e estou usando a biblioteca do Selenium. Aquelas coisas que a gente tinha conversado lá no começo. Então, eu posso escrever o meu código, colocar o Selenium dentro dele. E aqui, essa coisa misteriosa, essa engrenagem, eu coloquei porque o Selenium não tem um logo do WebDriver especificamente. Então, deixei uma engrenagem. E o que essa engrenagem representa? Ela é um servidor. Ou seja, o que eu quero dizer com um servidor? Ela é uma coisinha que você instala na sua máquina. Um binário. Na configuração, lembra que a gente baixou os WebDrivers? Tanto no Linux, quanto no Mac, quanto no Windows. Então, aquele WebDriver é essa engrenagenzinha aqui. E quando a gente chama o Selenium pelo código, ele levanta essa engrenagem que vai fazer com que um servidor web seja iniciado. O que é um servidor web? É uma coisinha, pensa numa caixinha que fica recebendo. Ela fica escutando e aí o Selenium vai mandar para ela várias mensagens. Abre a página, fecha a página, clica nisso, faz aquilo outro, que foi o que a gente fez usando o Selenium IDE. E aí essa coisa vai fazer isso no browser. O WebDriver, então, ele é um meio de campo onde eu jogo o código da minha linguagem. Ele recebe essa requisição. Ele tem uma API REST lá dentro, algumas coisas. Desculpa se esse termo soar um pouco avançado, mas é basicamente isso. Ele vai receber uma mensagem e vai reproduzir o que ele recebeu no navegador. Então, por isso que eu falei que era um padrão da W3C lá no começo. Porque o Selenium, ele é padronizado para funcionar em todas as linguagens iguais. Então, eu só preciso baixar o GeckoDriver para funcionar no Firefox, que é o browser que a gente colocou aqui como exemplo. Se eu instalar o GeckoDriver, eu consigo programar isso em qualquer linguagem. Isso é muito demais. Pensa nisso. Eu posso escrever em Ruby, em C Sharp, de novo, todas aquelas linguagens que eu disse e funcionar igual. Porque essa padronização que trabalha para se comunicar com o browser. Então, isso é demais. E aí, o Selenium WebDriver é basicamente o plano de estudo da gente nesse curso inteiro. Então, talvez não valha a pena me aprofundar tanto aqui, porque a gente vai estudar isso o curso inteiro. Mas uma coisa interessante é que eu posso ter mais de um WebDriver na minha máquina. E foi aquilo que a gente estava conversando, que a gente instalou alguns WebDrivers. Então, aqui eu tenho o Chromium, que é o motor do Google Chrome. Eu tenho o Firefox, o Safari. Então, se eu tiver o WebDriver configurado, cada um para falar com um browser específico, eu consigo pegar esse WebDriver e fazer o quê? Me comunicar com qualquer browser. Então, a ideia da biblioteca do Selenium, e isso é a maior maravilha de todas, é pegar, fazer com que você escreva um código único, que vai rodar em vários browsers diferentes. Então, o Selenium por trás, ele se resolve no WebDriver, com essas engrenagenzinhas, e eu escrevo um único código, e esse mesmo código roda no Chrome, roda no Firefox, roda no Safari, roda no Internet Explorer, roda no Edge, roda em todos os lugares. E essa pessoinha bonitinha que está aqui é a Ada Lovelance, é a primeira programadora do mundo. Então, é muito massa. Procurem a história dela caso vocês não conheçam. Então, é basicamente sobre isso que se trata o WebDriver. Eu tenho uma coisa que recebe requisições e faz isso no browser. Então, eu mando uma mensagem e falo, abre o browser, aí ele abre. Entra nessa página, aí ele entra na página. Então, o WebDriver é uma coisa abstrata dentro dessa explicação, mas ele é um binário que a gente baixou e instalou na máquina na aula de configuração. E a gente vai interagir com ele com o decorrer de toda essa aula. Então, com todas essas aulas, né? Até o curso acabar. Então, é muito legal. Uma outra coisa que a gente tem aqui é o Selenium Grid. Legal. A gente falou que o Selenium IDE é uma coisa que automatiza dentro do browser. O WebDriver, ele é uma coisa que separa o browser do código. Então, eu posso escrever código em qualquer linguagem para funcionar lá. E o Selenium Grid, como eu já tinha dito na explicação, ele é uma coisa que vai... Na apresentação histórica, ele é uma coisa que permite com que eu rode vários browsers ao mesmo tempo. Cara, isso é muito doido. Então, legal. Eu trouxe um exemplo aqui. Ele pode parecer um pouco complexo agora, mas vai fazer bastante sentido. Eu tenho aqui várias pessoas usando isso aqui. E aí, a Bárbara Liskov fala, olha, eu preciso rodar o meu teste no Internet Explorer. Aí, a Bárbara olha e fala assim, olha, mas eu só tenho... eu uso Linux. Não tem uma maneira de instalar o Internet Explorer no Linux. Hum... Essa é a grande sacada do WebDriver rodando dentro do Grid. Porque o Grid separa... Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai desacoplar a minha máquina que está rodando o código da máquina que precisa rodar isso lá em outro lugar. Então, é como se ele fosse uma aplicação onde eu mando o meu comando e o meu comando... E ele vai para a máquina certa que tem essa configuração exata. Então, além de eu poder paralelizar, eu desacoplei a minha máquina que executa o teste da máquina que realmente roda o teste. Porque, para quem tem um pouco mais de experiência, a gente pode usar isso com integração contínua. E o que é integração contínua? Quando ninguém vai testar o computador, a gente vai pegar nosso código, vai salvar ele no repositório, como o GitHub, por exemplo, o GitLab. E aí, ele vai rodar esse código sozinho. Então, ele precisa ter máquinas especializadas para fazer isso. Então, tanto nós, meros mortais, quanto as automações, podem fazer a solicitação para um Hub. Hub? O que é Hub, Eduardo? O Selenium, Grid, ele é dividido em duas coisas. Hubs e Nodes. Ah, isso é massa. Então, o meu Selenium da minha máquina, eu mando o código para o Hub. E aí, se o Hub tiver esse... Esse browser que eu quero executar, aqui, no exemplo, ele é Linux, né? Porque ele tem Brave, tem o Firefox e tem o Chrome. Ele não pode ter o Safari, por exemplo, ou ele não pode ter o Microsoft Edge. Mas a ideia aqui é que eu consiga mandar um comando para o Hub e o Hub olha e fala, olha, eu consigo executar esse teste aqui? Eu tenho esse browser? Não. Então, ele vai procurar em Nodes. A gente vai ver isso lá na aula de Grid, mas fica aí uma introdução para a gente entender que o Selenium atua em vários lugares diferentes. Então, eu cadastro vários computadorzinhos num servidor, que é o Hub. Então, eu tenho vários computadores que eu chamo de Nodes, cadastro todos eles no Hub. E aí, eu só preciso saber quem é o Hub. Então, aqui tem uma abstração que é muito massa, porque eu mando um comando para o Hub, o Hub executa se ele puder, se ele não puder, eu não preciso saber quem é que está por trás do Hub. Ele simplesmente vai executar. E isso é muito massa, porque a gente repassa e tira a responsabilidade de ter a nossa máquina configurada. Nesse exemplo que a gente tinha aqui atrás, eu tenho o WebDriver na minha máquina, o navegador na minha máquina. E aqui, eu tenho ele instalado em uma outra máquina, que eu não sei onde está. Pode estar em outro estado, em outro país, pode estar em outro planeta. Não sei, por que não pensar. E aí, eu consigo repassar isso para lá. Então, o Selenium Grid, ele é uma maneira de atuar diferente do Selenium WebDriver, que funciona nativo. Mas o Node ou Hub também carregam os WebDrivers dentro de si. E isso é legal, porque tem algumas maneiras diferentes de servir. A gente vai ver isso lá na frente, mas funciona bem aqui para esse contexto. Então, legal. O que mais que o Selenium Grid consegue permitir com que a gente faça? Além de eu... Aqui, vamos pegar a Barbara Liskov aqui como exemplo. A Barbara Liskov vai executar um comando, vai enviar para o Hub. e ela pode rodar mais de um teste ao mesmo tempo. Então, isso pode fazer com que os testes sejam paralelizados. Como assim paralelizados? Eu posso executar dois testes ao mesmo tempo, usando navegadores diferentes? BUM! É exatamente isso. Você pode pegar seu código e executar ele cinquenta vezes ao mesmo tempo. Então, eu abro... Lembra que a gente estava vendo de executar no terminal, na aula de configuração? Então, eu posso abrir cinco terminais, mandar cinco testes diferentes rodarem, com browsers diferentes e ele vai executar e vai ser sucesso. Então, o Grid serve para isso. Paralelizar testes e desacoplar a instalação local de quem de fato vai rodar o teste. Então, é muito massa. E uma outra coisa, ainda mais um plus do Grid, é que... Vamos supor que aqui no Windows eu tenho o Chrome 51, aqui eu tenho o Chrome 52, aqui eu tenho o Chrome 53. Então, se eu tiver várias máquinas com versões diferentes, além de poder executar em vários browsers, caso eu esteja testando, o principal foco aqui é teste, né? Tipo, acho que vale a pena a gente frisar isso. Então, eu vou pegar e posso rodar em várias versões do navegador diferente, em vários navegadores diferentes. Você viu que aqui eu cadastrei Nodes, eu tenho um Node com Windows, um Node com Mac, um Node com Linux. Então, cada um desses sistemas permite que eu instale os browsers correspondentes daquele sistema. Então, por exemplo, embora o Firefox e o Chrome rodem em todos os sistemas operacionais, eu não tenho Windows instalado na minha máquina. Instalei para a gente conversar e poder configurar o ambiente. Mas o Grid permite com que eu não tenha Windows e rode um navegador dentro do Windows em outro lugar que não é a minha máquina. Então, o Grid serve para isso. O que eu queria trazer nessa aula era basicamente esse papo, né? É um papo bem introdutório para a gente ver como funciona. Eu vou voltar aqui no roteiro. Então, a gente viu como, o que é o Selenium, para que serve o Selenium. A gente discutiu um pouco da história do Selenium para a gente se apaixonar também, todo mundo tem esse direito. Então, a gente viu o Selenium IDE, eu mostrei um pouquinho para vocês, meio desengonçado, porque eu sou meio desengonçado mesmo, não liguem para isso. A gente viu o Selenium WebDriver, entendeu? O conceito primordial por trás de como ele funciona. A gente vai explorar isso melhor nas outras aulas. E o Selenium Grid, a gente também deu um overview dele aqui por cima, para você tentar entender como é que ele funciona e para que ele serve. Por que que eu fiz essa aula dessa maneira, sem muita coisa prática, sem mão na massa, vamos sair codando? Porque eu acredito que, como eu disse anteriormente, que a gente tem que entender o nome das coisas e da onde elas vêm, porque depois a gente tem dificuldade em buscar, né? Se eu tenho um problema, eu não sei procurar no Google, eu caio num... Eu estou tentando usar o Selenium IDE, caio numa solução de grid e aí eu saio resolvendo e nada funciona porque eu não sabia o que significava Selenium Grid. Então, a ideia dessa aula não é muito técnica, mas é a gente entender basicamente o que faz cada coisa e o que que elas têm de diferente. Legal, Eduardo! Aprendemos isso. Então, o que que a gente vai fazer agora? Tem esse quiz aqui. Essa URL tá gigantesca, ela tá muito feia, mas eu vou colocar ela na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link do vídeo, você clica lá e tem um quiz de perguntas e respostas para a gente ver como a gente se sai com isso. Eu vou abrir ele aqui porque eu acho interessante. Desculpa, eu não tô olhando para vocês. É porque eu quero mostrar como é que o nosso chat funciona. Como é que o nosso quiz vai funcionar. Eu vou colocar aqui no notebook e vou para lá. Então, tô indo. Olha que interessante aqui. Tá mostrando todo o meu quarto aqui, toda essa zona, mas não tem problema. Eu vou vir aqui e aí eu posso jogar e tentar ver, fazer uma revisão do que a gente aprendeu hoje. Então, eu vou dar play aqui. E ele tem um somzinho. Então, eu vou mutar o som aqui para a gente poder brincar. Vou botar o control. Legal. Ó, tô perdendo aqui, né? Em que ano o Selenium foi criado? Hum... Então, eu posso clicar aqui e ele foi criado em 2006. Errei. E aqui eu já dei uma dica para vocês de resposta da primeira pergunta, mas tudo bem. A ideia aqui é que vocês façam, revisem, entre aqui e brinquem. Porque é muito divertido e a gente vai entender como é que isso funciona. Fazendo uma revisão, eu acho isso muito massa. Eu acho que dá para a gente aprender melhor assim. Então, tá rolando aqui a pergunta. Eu posso pausar para ver como é que eu tô aqui, mas o meu tempo tá correndo e eu vou perder aqui, né? Mas tudo bem. Eu tô em vigésimo segundo. Errei a primeira questão, mas funciona muito legal isso aqui para a gente fixar o conhecimento. Então, depois, se vocês quiserem, entrem lá. O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. E tentem fazer o teste. Acho que vai ser muito divertido para a gente fixar o conhecimento e ver o que a gente aprendeu. Então, eu vou voltar para cá. Uuuuh... Aqui só na câmera. Então, se vocês gostaram das coisas, comente aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia, deixa um like no vídeo e me fala o que você achou dessa aula. Eu queria um feedback verdadeiro de você, assim. Então, é isso. Essa é a nossa primeira aula sobre Selenium, de fato. Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima. Tchau!